E tem uma coisa curiosa, que elas estão cantando It's My Aeroplane, é o meu avião, e quando a gente entende toda essa cornetação de drogas, de dor, de melancolia e sofrimento que tem na letra dessa música, é muito curioso ver que eles escolheram umas crianças pra cantar, né? E se eles tivessem mantido a ideia original, que era It's My Heroine, então ia ser pior ainda, né? Botar um monte de criança pra cantar heroína. Junta mulheres fazendo nado sincronizado enquanto uma banda toca em frente às piscinas com um coral de crianças. Isso só pode ser coisa do Chili Peppers, né? Mesmo sem ver o clipe e sem conhecer essa música, só por essa descrição, já dá pra saber que é coisa do Anthony e seus amigos, né? Aeroplane é um clássico dos tempos da MTV e ela foi a vencedora da enquete semanal. Então sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E é assim que esse canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou desse vídeo, compartilha pra ajudar esse canal a crescer mais ainda. Todos os dias cresce mais, fico muito feliz, agradeço a todos que estão seguindo, comentando, participando e pedindo músicas nesse canal. A capa de One Hot Minute pra mim é uma das minhas favoritas do Chili Peppers, se não a minha favorita, porque ela combina todos os elementos num desenho aí muito legal, né? Tem uma menina tocando piano de frente pra uma fada que toca uma guitarra japonesa, então o Chili Peppers gosta de combinar coisas diferentes, né? E aí a menina, tu tem essa inocência da infância, ao mesmo tempo tu tem a criatividade representada pelo feminino, aí ela toca o piano, né? Que é a essência primordial da música, tu consegue enxergar bem todas as notas no piano, de frente pra uma fada que representa o outro lado, talvez o etéreo, né? O inimaginável, ou o lado da criatividade, ou o lado daquela pessoa que foi alterada por substâncias, como a gente bem conhece, né? E aí ela tocando um instrumento aparentemente japonês, né? Eu não sei se a pessoa que desenhou escolheu fazer um instrumento de três cordas propositalmente, ou simplesmente uma decisão artística, mas ela me remete àquelas guitarras que tem no Japão, e aí já mostra um entendimento de ter uma visão global das coisas, ter o entendimento de apreciar outras culturas, que é uma coisa muito presente nas letras, né? E na temática do Chili Peppers, misturar vários estilos, e aí mais um pouquinho dessa malícia, né? De um minuto quente. Então, tem vários elementos aí que realmente dão a cara pra banda, e eu gosto muito da capa desse disco. Então, vamos começar a música, ele já começa pelo refrão, né? I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. Todo mundo, it's my aeroplane. Eu gosto de prazer, né? Picado com dor, né? O spiked é uma expressão interessante, porque ela pode ser batizada, né? Se tu spiked alguma coisa com outra, né? Se tu botou álcool no meio de uma bebida que não tem álcool, ela foi spiked. Então, tem essa conotação. Mas o spike é o espinho, né? É a agulhada, a agulha. Então, né? Eu gosto do prazer que foi agulhado pela dor. Já mostra aí o que a gente tá falando nesse som, né? Clássico. Mais um som que a gente não consegue evitar falar de drogas. And music is my aeroplane. E a música é o meu avião, né? It's my aeroplane. É o meu avião. Então, tem essa ideia aí, né? Essa dualidade. E aí, seguindo essa temática, né? Do prazer picado com a dor, aparentemente, pelo que eu li nessa letra, o Tilly Vepers queria botar o nome dessa música de heroin, né? Falar da heroína. Ia ser direta essa música. Imagina com um coral de criança passando na MTV, né? E aí, se tu ver, a palavra heroin em inglês até encaixaria perfeito, né? I like to play despite the pain and music is my heroine. It's my heroine. Então, eu tenho o mesmo número de sílabas de aeroplane. E aí, funcionaria muito bem. Mas eu acho que pais e mestres e a sociedade das famílias aí não ia querer ver um clipe na TV que os adolescentes estivessem, né? Escutando uma banda falar de heroína tão na cara, assim. Mas, aí eles mudaram pra aeroplane. E o aeroplane, o avião, ele tem a mesma conotação, né? Porque o avião, o que ele faz? Ele te faz ficar elevado, né? Tu entra no avião e tu vai viajar. Então, essa conotação fica um pouquinho mais sutil. Nem tão sutil assim, né? Mas já fica um pouquinho mais discreta quando tá falando de avião, né? Mas a conotação é a mesma, que é te elevar, te levar aos céus. Songbird, sweet and sour, Jane. Aqui a gente tem, de novo, essa dualidade do Anthony. O songbird é todo aquele passarinho, aqueles pássaros que cantam com melodia. Melodia bela. Então, ele tá dizendo que o passarinho, ele é doce. O que eu imagino que seja uma gíria pra alguma coisa. And sour, Jane. A Jane Amarga. E Jane, eu sei que é uma vertente de maconha, né? Então, a sour Jane, a Jane Amarga, eu sei que é uma vertente. Então, o songbird sweet, provavelmente, também deve ser uma gíria pra alguma coisa que eu não sei, né? Eu não tô tão inteirado aí no mundo das drogas pra saber o que significa, mas provavelmente são dois tipos de alguma coisa, né? And music is my aeroplane, it's my aeroplane. E a música é o meu avião, é o meu avião. Então, ele vai usar o songbird sweet e a Jane Amarga pra se elevar, né? Eles vão ser os pilotos da sua viagem. Pleasure spiked with pain, that motherfucker always spiked with pain. Então, o prazer foi picado com a dor. E aquele filho da mãe sempre foi picado com a dor. Ou seja, ele não consegue evitar a dor de usar essas substâncias que vão elevar ele, né? Looking in my own eyes, hey lord, I can find the love I want. Então, olhando nos meus próprios olhos, nos meus próprios olhos. Então, já dando uma ideia de introspecção, né? Hey lord, ei senhor. Então, aquele já tá se perguntando, né? Questionando aí uma divindade. I can find the love I want. Eu não consigo encontrar o amor que eu quero. Someone better slap me before I start to rust. Então, alguém precisa me dar uns tapas aí, né? O slap me é tomar um tapa na cara before I start to rust, before I start to decompose. Então, antes que eu comece a enferrujar, antes que eu comece a me decompor, né? Decompor aí no jeito de faleceu, né? Já tá apodrecendo, né? Nesse momento, assim, nessa ideia. Então, ele tá dizendo, ó, alguém tem que me ajudar. Talvez um pedido de ajuda, né? Alguém tem que me dar uma ajuda aí, me fazer voltar à realidade antes que não tenha mais volta, né? Então, ele enferrujar também pode ser a ideia de, tipo, travar, né? Ficar travado mentalmente, não conseguir se livrar da adição às drogas. E aí, before I start to decompose. Então, a ideia é a seguinte, ó. Talvez ele vai enferrujar, vai se travar, não vai conseguir se livrar da adição e vai falecer, né? E aí, ele vai começar a se decompor porque não teve mais volta. Looking in my rearview mirror. E ele repete duas vezes, né? Looking in my rearview mirror. I can make it disappear. I can make it disappear. Have no fear. Então, olhando no meu retrovisor, ele repete, olhando no retrovisor, eu consigo fazer desaparecer. Eu consigo fazer desaparecer. Não tenha medo. E eu acho que aqui é uma conversa dele com a sua própria adição, né? Então, ele tá olhando pra trás nas coisas que aconteceram. Talvez ele esteja fugindo do passado, né? A ideia de olhar pelo retrovisor é que tu tá num carro em movimento. Tu tá indo pra frente com o teu passado ficando distante. E aí, essa voz na cabeça dele, talvez essa dualidade, essa vontade dele de usar drogas e escapar de tudo isso, tá dizendo, ó, eu posso fazer desaparecer. Não tem medo. Vamos lá. Vamos pra mais uma viagem, né? Entra no avião aí, Anthony, que a gente vai viajar. E aí, ele volta pro refrão, né? I like pleasure to spike with pain and music is my aeroplane. Então, eu gosto de prazer espetado, né? Alfinetado aí com dor e a música é o meu avião. E a ideia da música ser o avião também tem a ver com essa ideia de ele ter que se elevar, né? Ele ter que se conectar aos seus sentimentos de dor pra poder criar músicas que sejam grandes sucessos e músicas muito boas. E aí, isso aí já entra na minha teoria, que eu já falei antigamente em alguns outros vídeos, que o artista, quando ele acessa a parte mais depressiva, mais melancólica dele, geralmente é quando ele cria os seus melhores trabalhos. Dificilmente, eu acho que quando o artista já tá pleno, rico, com grana, sucesso, fama, fazendo turnê pelo mundo inteiro, dificilmente ele consegue acessar essa parte da juventude, quando ele era muito novo e que ele ainda tinha aquela fome, aquele sangue nos olhos e essa vontade de provar pro mundo que ele podia ser alguém. A gente vai pro verso 2, que ele diz, Então, sentado na minha cozinha, ei garota, eu estou me transformando em poeira novamente, né? Tá se definhando aí, né? Mas a gente já vai ver que muda um pouquinho também. Então, meu bebê melancólico, então voltando aí à melancolia, né? A grande fonte de criatividade dos artistas. Então, a estrela de Maisie, ela tem que empurrar a voz dela pra dentro de mim. Então aí, essa aqui é uma referência, né? Tem uma banda chamada o quê? Eu até pesquisei aqui, Maisie Star. Então, a Maisie Star, olha as referências do Anthony, ela tem uma música chamada Into Dust. Então, quando ele tá falando ali, eu tô sentado na minha cozinha e eu tô me transformando em poeira de novo, ele pode estar fazendo uma referência a essa música da Maisie Star, que significa Into Dust, né? Na poeira é o nome da música dessa banda. Então, ele tá falando a Star of Maisie, que seria talvez a estrela do Maisie, pode ser a estrela de sucesso. Talvez ele esteja invejando essa banda, que talvez devia fazer sucesso e ele talvez não, mas acho que não, né? Nessa época, o Chili Peppers já tava bem consolidado, né? O One Half Minute é o quê? O quinto álbum da banda, quarto, quinto álbum. Então, Chili Peppers já tava muito consolidado na sua fama. Mas talvez, né? Isso não impede da banda se questionar o seu destino, né? Talvez depois de cinco álbuns, você também já não sabe muito bem o que fazer. E talvez esteja procurando aí uma resposta de como evoluir a sua própria música. Então, ele falando aí, remetendo a Star of Maisie, talvez seja uma banda que ele tava observando e escutando muito naquela época. E quando ele se transformou em pó, ou pensou e percebeu, teve a percepção de estar se tornando pó, ele lembrou dessa música, ou essa era a música que ele tava escutando, que relacionou com o momento que ele tava vivendo, né? Eu não conheço muito bem essa banda, né? Maisie Star, mas eu sei que é essa a referência que ele tá fazendo. Então, talvez aí a letra de Into Dust faça mais sentido com essa referência aqui, né? A ideia dela empurrar a voz dela pra dentro dele, pode ser a ideia dele como ouvinte ter se conectado muito com a música que ela tá fazendo, ou também como um colega da indústria da música, né? E ele tá dizendo, poxa vida, como eu queria fazer um som tão legal quanto essa pessoa tá fazendo. Então, os dois têm esse lado de conexão, né? Mas ele pode estar se comparando, ou ele pode estar simplesmente apreciando aí o som que eles estavam fazendo, né? Então, eu estou superando a gravidade, né? Ele repete duas vezes, então, significando que o avião já levantou o voo, né? Aqui é uma frase interessante, porque set to be não faz muito sentido, mas o to be é o verbo ser. Então, dá a ideia de é fácil quando você está meio que predestinado a ser triste. Essa é a conotação, né? Sad to be é como se fosse uma predestinação triste para ser, mas, na verdade, traduzindo a frase inteira, né? Dá essa ideia, essa conotação de ele ser predestinado a ser triste, predestinado a viver na melancolia. Então, ele já tem essa coisa inerente do artista de viver na tristeza. It's easy when you're sad, sad like me. É fácil quando você está triste, triste como eu. Então, ele é revelando uma grande tristeza, né? E como toda grande tristeza, na minha teoria, cria grandes músicas como Aeroplane. E a gente vai para a ponte do som, onde ele diz Just one note could make me float, could make me float away. Apenas uma nota poderia me fazer flutuar, poderia me fazer flutuar para longe. Então, uma nota pode ser uma nota musical, pode ser uma nota como se fosse um pingo, né? Um pingo de heroína aí na agulha. Então, ele já dá uma dualidade, né? Vamos ver o que ele diz na letra para ver o que mais, né? Dá uma decifrada nessa parte. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Então, uma nota do som que ela escreveu, aqui o som que ela escreveu pode ser a pessoa do Macy, né? Como é que era o nome daquela banda? Macy. Star Macy. Então, talvez aqui ele continuando a referência dessa outra banda. Talvez ele realmente inspirado por essa música que essa moça escreveu. E ele diz, né? Essa nota do som que ela escreveu, could fuck me where I lay, né? Ou fuck me, você sabe o que significa, né? Então, eu poderia me comer onde eu deito, né? Então, tá dizendo que ele realmente aí ficou atordoado, né? Ficou surpreso com, talvez, o tamanho da criatividade. Talvez ele estava numa baixa criatividade, viu um som que realmente inspirou ele, ou ele disse, poxa vida, talvez... É que aí já é uma coisa mais pessoal, assim, o jeito que eu interpreto essa parte, porque como eu gosto de escrever músicas, às vezes tem várias. Isso acontece muitas vezes, né? Tu olha uma... Tu escuta uma música e tu diz, poxa vida, como é que eu não pensei nisso, né? Então, às vezes a música é tão boa e te surpreende de certa forma que tu diz, poxa vida, né? Como eu gostaria de ter escrito ou ter tido essa ideia, né? Mas como as ideias não acabam, sempre existe mais uma outra oportunidade de escrever novas músicas. Esse é o lado legal de ser um compositor, né? As ideias não acabam. Às vezes parece que acabam, mas as ideias não acabam. E aí ele está dizendo que uma nota desse som que ela escreveu eu poderia comer ele onde ele deita, porque, na verdade, dá essa intenção de... É muito forte isso, né? Então, poxa vida, só uma nota dessa música poderia acabar contigo, poderia te comer, né? E ele quer dizer o quê, né? Que ele está tão vulnerável, está numa posição tão vulnerável que só uma nota desse som podia acabar com ele, né? Então, tamanha a tristeza que ele já está refletindo durante o som, né? Just one note could make me choke one note that's not a lie. Então, apenas uma nota poderia me fazer... Make me choke é fazer engasgar, mas, na verdade, engasgar de... Tá um pré-choro, né? Então, quando está aquela engasgada, quando tu vai começar a chorar, esse é o choke. Então, apenas uma nota poderia me fazer chorar, ou virar o choro. Uma nota... E isso não é uma mentira. That's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. Então, apenas uma nota poderia cortar a minha garganta, uma nota poderia me fazer morrer. Interessante, né? Interessante essa tristeza que ele está sentindo nessa parte do som, quando, na verdade, né? Se a gente só olha o clipe, é a banda num ambiente bem descontraído, né? Então, também tem esse lado de esconder um pouco a tristeza no meio da letra, para quem não vai ir a fundo e tentar dissecar a letra, e é para isso que serve esse canal, mas quem não vai a fundo, talvez não perceba esse lado bem triste que está escondido nessa letra, bem a princípio irreverente, né? Então, se tu puder analisar de outro jeito também, essa nota pode ser outra coisa também, né? Talvez aqui, ó, uma nota... Se a gente for analisar, eu diria de heroína, né? Ou de droga qualquer, né? Uma nota, uma gota, ou um pedaço, um hit, o que seja, né? Uma tragada. Ele está dizendo assim, ó, uma... Digamos que seja uma tragada, né? Então, uma tragada poderia me fazer flutuar. Uma tragada da música que ela escreveu, o ela pode ser uma conotação de qualquer coisa, simplesmente trazendo o feminino à tona, a ideia da criatividade. Então, uma nota poderia me comer, ou seja, a ideia de me revirar, de me transformar. Uma nota poderia fazer com que eu começasse a chorar e uma nota poderia cortar a minha garganta, que poderia me fazer morrer. Então, talvez uma overdose, né? Uma nota, para quem já tomou demais, pode gerar uma overdose. Então, tu tem todos esses sentimentos de alguém aí que está realmente nessa batalha entre o real e o irreal, né? Essa batalha entre a melancolia e a criatividade, essa batalha com a adição da droga, entre parar e continuar. Então, talvez mais uma nota pode dar a intenção de que ele quer ir mais uma vez, mas ele tem medo de que pode morrer. Então, tem todo esse lado, né? Bem poético para uma música que, a princípio, na superfície, é bem irreverente. E aí, no final da música, tem um coral de crianças cantando It's My Aeroplane, né? Eu, particularmente, não gosto muito quando se usa coral de criança, porque eu acho que as vozes de criança ainda não estão muito bem desenvolvidas. E sempre soa estranho na minha concepção, assim. Tirando aquele som do Pink Floyd, que a música fala sobre os professores desoprimindo as crianças e o sistema escolar, né? Então, aí, ter um coral de crianças cantando o refrão da música faz muito sentido, mas, no geral, eu não gosto muito quando isso acontece. A curiosidade é que uma das crianças é a filha do Flea, então, a filha dele já entrou no coral para cantar junto. E tem uma coisa curiosa, que elas estão cantando It's My Aeroplane, né? É o meu avião. E quando a gente entende toda essa conotação de drogas, de dor, de melancolia e sofrimento que tem na letra dessa música, é muito curioso ver que eles escolheram umas crianças para cantar, né? E se eles tivessem mantido a ideia original, que era It's My Heroine, então, ia ser pior ainda, né? Botar um monte de criança para cantar heroína. Mas esse é o Chili Peppers, né? Não dá para julgar, porque a gente já está até acostumado com a sua clássica irreverência. Então, essa foi a tradução de Aeroplane do Chili Peppers. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa aí embaixo nos comentários. Tem um entendimento melhor. Tem um entendimento melhor? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. Quem sabe inglês, não precisa pedir desculpa. Deixa aí embaixo também. Olha só! Deixa aí embaixo oi! Deixa aí embaixo oi! E aí мышions era em pó Tetris... Essa é a parte de ela. Ela fez! Obrigado.